Londrina, gente, ganhou uma unidade da loja Mari Tainá. O Vermais, claro, foi lá conferir de pertinho essa inauguração. Vamos ver junto? Como que surgiu a ideia da loja? Então, quando a Mari fez 18 anos, ela falou, papai, eu quero ter o meu dinheiro. E aí ela abriu o Instagram e começou a vender roupa. E foi tudo assim muito rápido, ela vendeu muito rápido. E nós vimos que ela levava jeito pra coisa. Ai, tô extremamente feliz. Falei pra minha arquiteta que ela tirou da minha cabeça e projetou tudo que a gente sempre sonhou. Tô extremamente feliz e muito grata a Deus. Olha, acho que o nosso principal diferencial é que a nossa grade é bem grande. Nós trabalhamos do 32 até o 54. Então a gente procura atender todas as mulheres, todos os corpos. E nós gostamos também de proporcionar uma experiência única pro cliente. Fizemos aqui um espaço de provador maravilhoso pra cliente se sentir em casa, confortável. E somos totalmente preparadas pra atendê-las, ajudar na montagem de looks. Estamos sempre à disposição. Samuel, como é que fica o coração do pai numa hora dessa? É indescritível. Momento único. Há alguns anos atrás, acreditei num projeto dela. Com muita dúvida, confesso, né? Acreditei, sei que em três dias ela vendeu tudo que ela se propôs a vender. E a história deu nisso. E o marido? Como é que tá nessa história toda? Muito feliz. Nós estamos abrindo a segunda filial aqui. Nós temos uma loja em Andirá. Eu deixei a carreira que eu tava construindo uma empresa, dez anos de empresa. Porque eu vejo muito potencial. As meninas dominam na área, tem muito entendimento. A Mari, nossa, é algo assim que eu sinto muito orgulho da minha esposa. E estamos focados aqui agora. Eu vim, tô somando juntamente com ela pra mim fazer a parte de gestão, gerir os bastidores, né? Porque o negócio, a imagem é a Mari. E eu só tô aqui só pra impulsionar ela ao sucesso. Eu tenho certeza que ela vai conseguir. Andréia, por que Mari Tainá? Quanto tempo que você conhece? Gosta? Por quê? Mari Tainá eu já conheço há mais de três anos. Eu comecei recebendo as bags em casa ainda, né? Quando era esse formato de bag. E o que me atrai na Mari é a exclusividade das peças, né? É saber que eu vou usar uma peça, vou andar por aí. Não vai ter o risco de ter muitas pessoas com a mesma peça. Porque são peças totalmente exclusivas. Como é que foi fazer esse projeto da loja? Foi um prazer. A Mari chegou até o nosso escritório com o conceito de rosa. Então, a gente tinha um desafio de deixar o rosa glamuroso e não infantil. Então, acho que a gente chegou nesse nível de glamour, de romantismo feminino que o rosa traz, né? Nós trabalhamos com componentes orgânicos para o cliente entrar na loja e se sentir abraçado e acolhido. Que é isso que hoje as mulheres buscam também, né? Um acolhimento, buscar a virtude. A Dani também vai falar agora um pouquinho sobre a frase que nós colocamos no projeto. A gente trouxe o provérbio 31, que é o provérbio da mulher virtuosa. Então, para que toda cliente que saísse da loja, levasse com ela essa frase. Ai, gente, que loja linda e cada roupa maravilhosa. Parabéns, Maritainá. Linda loja. Vai lá conhecer a Avenida Baringá 661 Londrina. Cristina Baringá 661 Londrina.